Minha história começou no dia 24 de fevereiro de 1975. Eu era uma jovem que estava terminando o ensino médio, recebi uma proposta para vir trabalhar no GOT, na ETEIT, e aí começou a minha trajetória, até a data de hoje. Foi uma trajetória boa, muitas alegrias, muitas lutas, mas muitas vitórias. Graças a Deus eu vi a Univale começar lá no manual, tudo manual, e hoje nós já estamos aí com a secretaria, colocando em ordem uma secretaria digital. Isso para mim é um privilégio muito grande, estar participando deste crescimento da Univale. É uma sensação muito boa, você fazer aquilo que você gosta, aquilo que você ama, isso para você é gratificante. Então, para mim, a minha trajetória, quando eu olho, é uma trajetória de alegria, de amizade, de muito amor. Eu tenho uma lembrança boa quando faculdade passamos para a universidade. Foi um momento muito marcante, muito bonito, então isso ficou marcado. A Univale para mim é bênção, é um presente que eu ganhei. 44 anos atrás, eu fui presenteada com este emprego, e que eu precisava, e para mim é bênção, para a minha família foi um grande privilégio. Na minha casa, na minha família, eu tenho 16 pessoas graduadas na Univale. Então, vários cursos, a minha família pôde beneficiar dessa grande instituição. E isso, para mim, é muito gratificante. Sou grata a Deus, sou grata à Univale pela oportunidade. E gostaria de estar vendo cada dia a mais a Univale crescer e vencer as lutas do dia a dia. E aí E aí